Bom, agora eu tenho que fazer então a laje aqui do forno, parte de cima. Eu poderia fazer uma laje aqui fora daqui, fazer um quadrado aqui certinho com as medidas aqui e depois encaixar. É só colocar a massa aqui e encaixar e já faria ela com o tijolo refratário por baixo. Aí depois que fizesse a laje, assentaria nessa laje o tijolo refratário e depois colocaria a parte do refratário para baixo. Só colocaria a massa aqui em volta e depois colocaria o tijolo aqui cortado aqui para aumentar, para ficar da fiada aqui para esconder a laje. Seria uma opção, mas eu optei por fazer o seguinte, é ir montando aqui por cima mesmo. Então eu vou escorar o tijolo refratário, eu fiz isso aqui, encaixa o ferro aqui, encaixa aqui, aqui embaixo tem outro ferro. Aqui tem um menorzinho aqui, só para vir daquela ponta para cá. Aqui vai ter outro e aqui depois vai ter outro. Para encaixar tudo. Aí eu vou assentando aqui, colocando a massa refratária aqui e assentando e assentando aqui do lado. Até preencher tudo aqui. Até preencher. Quando tiver todo o refratário colocado, vai estar bem vedadinho, fazer o máximo possível para vedar aqui o máximo. Aí eu coloco então a fiada. A fiada que vai ficar aqui do lado vai ser a última fiada sentada. Aí vai ficar um pouco para cima e depois eu completo com o concreto. Para ir fechar então a laje. Então a ideia é fazer isso aí. E esse ferro aqui, a intenção dele é só agora, enquanto não está seca, né? O concreto não está seco. Depois que a laje estiver seca, esses ferros aqui embaixo não vão mais ter função, né? E aí depois eu coloco uma outra malha aqui dentro do concreto para ela não trincar, não quebrar. E esse aqui fica aí dentro mesmo, não tem problema. Mas a importância dele é só agora para ter essa altura aqui, para manter o refratário aqui alto. A altura aqui ficou mais ou menos 5 centímetros. Estou sem a treina aqui, deixa eu, peraí. Aqui eu tenho a treina aqui. Então ficou 5 centímetros aí. Do forno até onde vai ficar o refratário. Então aqui está o refratário, que vai ser aí o fundo da laje, do forno, que está colocado. Um ferro aqui. E outro aqui. E aí aqui um ferrinho juntando os dois para colocar esse aqui. Outro para colocar esse aqui. E aí esse aqui ficou um pouquinho mais alto, porque ele não tem ferro embaixo dele. Então eu cortei um pouquinho o canto aqui, um pouquinho e encaixei ele aí. Ele ficou um pouquinho mais alto, mas não tem problema também. Aqui está onde vai ser a saída, né? A saída da fumaça. Depois, esse aqui vai ficar mais alto, né? Mas ele fica mais ou menos encaixar aqui. O regulador de fumaça. Então vai vir, a chaminé vai vir até aqui, né? Então vou colocar mais umas duas fiadas aqui. E aí colocar o regulador. Então não precisa ser muito maior o buraco aqui. Que eu deixei do que... Não precisa ser muito maior do que foi deixado aqui. Agora o próximo passo é fazer essa última fiada aqui. Eu vou colocar meio tijolo aqui. E vai ficar um pouquinho mais alto. Aí esse espaço que fica aqui dentro, eu vou completar com... Com o concreto. E aqui... Aí depois que eu colocar um tijolo aqui, dessa última fiada, eu vou ver que altura que falta aqui e vou colocar mais refratário aqui. Mais ou menos assim. Ao redor do buraco. Aí vai ficar na mesma altura aqui da... Da laje. Pra ficar na mesma altura da laje, faço nos quatro lados aqui. E completo a laje. Aí pessoal. Fiz a fiada aqui. Acabei de colocar. Ainda não limpei. Tem que terminar, né? De limpar aqui e fazer os frios. Agora eu vou fazer a laje aqui dentro. Aqui dentro dessa laje. Coloquei uma... Alguns ferros aqui, né? Pra dar um reforço. Pra não brincar tão fácil. Aqui onde vai entrar a laje. Aqui eu fiz uma madeirinha pra... Onde vai sair a fumaça lá. Que depois eu vou colocar o refratário subindo. Ao redor aí da laje, né? Mostrando então aqui pelo outro lado. Aqui é o espaço da fumaça. Chaminé. Então nesse espaço onde a madeira vai... Não vai ficar até aqui. E depois eu coloco outro refratário. Subindo, né? Ao lado da laje. Bom, tá aí pessoal. Laje pronta. Só esperar secar. Tá aí o fone. Tá meio susto. Tem que ter uma limpada nele. Aqui tem uma madeirinha só pra... Depois eu vou ter que tirar ela. E o concreto aqui em cima colocado. Isso aqui eu tô mostrando é no outro dia de manhã, né? Terminei ontem à tarde, que era sábado. E agora domingo de manhã. Ela tá assim. E aí... Como a gente pode ver, a massa ainda não tá seca, né? Por conta do açúcar. Ela vai demorar uns dias pra ficar... Ela tá bem úmida. A gente pode ver aqui nesse fujolinho. Bem úmida. E ela é uma massa que demora mais, né? Por conta do açúcar. Também coloquei açúcar nessa... Nesse concreto aí. Então agora eu retirei a madeira. E ficou o espaço aqui pra colocar o refratário subindo, né? Aqui ficou um pouco sem massa. Mas depois a gente completa. Por baixo vai ter o refratário. E pelas laterais aqui subindo também. Próximo passo aqui vai ser fazer a chaminé. Vai ter um tijolo inteiro aqui. E o outro já vai virar lá. E vai ficar nessa distância aqui o regulador de fumaça. Esse tijolo não é muito largo. Então eu vou ter que cortar um tanto aqui. Eu vou ter que cortar e ficar um tanto assim ainda pra dentro. Que é onde vai o refratário lá embaixo. O refratário vai pegar lá de baixo pra cima. Então na hora de fazer a laje só tem que se atentar. Na posição que vai ficar o buraco. No caso aqui ficou um tijolo aqui. Então os refratários vão subir aqui. Esse tijolo redondão aqui só por exemplo. Vai ser quadrado. Redondo é só no canto. Mas só pra vocês verem. E depois vai vir um outro aqui. Vai ficar um espacinho aqui. Não sei se eu preencho ou não. Mas quando for fazer. E deixar o local que vai sair a fumaça. Tem que deixar já pra eu fazer nessa. Na posição certa aqui do regulador. Aqui ainda vai sobrar um tanto. Ele vai ter que fechar de alguma forma. Mas tem que só se atentar onde vai deixar. A saída da fumaça aqui. Posicionada com a chaminé. Pra ficar certinho. Se não ela ficar fora. A chaminé vai ter que ficar fora de lugar também. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal